O computador do vovô Pig A Peppa e o George estão indo na casa do vovô e da vovô Pig Vovô Pig! Vovô Iggy! O que é isso? Um relógio cocô? Sim, ele faz cocô, cocô, mas está quebrado O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina Essa é a oficina do vovô Pig, onde o vovô conserta as coisas Eu vou dar uma olhada dentro Vovô, agora o senhor realmente o quebrou Eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios Ah, aqui está, como os relógios funcionam Vovô Pig consertou o relógio cocô Viva! Viva! Cocô, 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 cocô A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George Mamãe, o vovô Pig consertou o relógio cocô Isso é ótimo O que é isso? É o meu computador velho Não posso consertar isso Ele não está quebrado, eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo Ah, eu não estou certo, eu realmente preciso de um Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele Olha, vovô A, B, C, D Usar os números Um, dois, três Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado Não se preocupe, não vai quebrá-lo Só não alimente ele com leite ou biscoito ou geleia A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz Quando você aperta esse botão, ela põe ovo Eu sou muito boa nisso, mas o George é o melhor Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig? Sim, vamos fazer alguns números e letras A Peppa e sua família estão almoçando Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó Que ótimo O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador É o vovô, ele quebrou o computador Qual é o problema com o computador, vovó Pig? Ele está cheio de ovos Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos Estou quebrado Desligue o computador Agora ligue de novo E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado Isso não parece bom Talvez possa ser consertado Iremos até aí e vamos pegar Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta Oh, vovô Pig o levou para a sua oficina Ah, isso deve consertar Estou consertado Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas Ele é o máximo Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco Eu descobri que eu tenho esse livro Como os computadores funcionam Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não Eu preciso dele para um importante trabalho Usando as letras e os números dele? Não Para bater a pontuação da vovó Pig no jogo da galinha feliz Eu coloquei 4.020 ovos Uau! É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso É hora de brincar na escola A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo Ai, isso doeu Você está bem? Peppa Eu machuquei meu joelho Madame Gazela A Peppa levou um tombo Você só ralou seu joelho, Peppa Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa Em seguida, ela coloca um curativo nele Está se sentindo melhor? Sim, obrigada Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje Ele se atrasou de novo Não, Suzy O Pedro está no hospital Uuuu! E hoje vamos visitá-lo Esse é o hospital Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony Lembrem-se, crianças Fiquem perto de mim Não quero que se perdam Sim, Madame Gazela Com licença, Sr. Touro Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas Portas duplas Direita e esquerda Ao longo do corredor Suba as escadas Terceira a sua esquerda Ou simplesmente Pegue o elevador Aula das crianças Pedro deve estar dormindo Pessoas doentes dormem por muito tempo Olá, pessoal Olá, Pedro Por que não está dormindo? Você não parece doente Eu quebrei a minha perna E eles colocaram esse gesso aqui Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor Eu ralei o meu joelho E eu tenho um curativo também Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro Estou desenhando uma bola de futebol Eu desenhei algumas flores E eu, Sr. Batata Um papagaio E eu desenhei uma poça de lama Uau! Obrigado, pessoal Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem Vou desenhar uma pequena flor Obrigada, Pedro Pedro Pedro, como é estar no hospital? É ótimo Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas Estou com um pouco de coceira Ainda que sua perna esteja coçando muito Não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor Não é a minha perna que está coçando É a minha orelha Está melhor? Sim, obrigado Hora do almoço O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor Você recebe a comida na cama? Sim Isso parece bom O Dr. Urso Marrom veio ver como Pedro está passando Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho Bem aqui, olha Eu diria que está muito melhor A hora da visita acabou Tchau, Pedro Tchau, pessoal Fique logo bom, Pedro Sim, Madame Gazela Madame Gazela Curativo se soltou Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa Seu joelho está muito melhor Ah, sim Olá, pessoal Pedro está de volta Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes É uma super perna Você pode correr com ela? Olhem isso Pedro gosta de correr esse jeito Todos estão prontos? Não, vovô O Fred ainda não chegou Olá, pessoal Olá, Fred Ah, olá, senhor raposo O senhor vai ficar? Bem que eu queria Eu amava caçar ovos quando era um raposinho Te vejo mais tarde Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim Vocês têm que encontrá-los Fácil Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer Nós prometemos ser cuidadosos, vovô Muito bem Vamos lá, então A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig Ah, tenho Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos Eu escondi muito bem Aqui está um ovo A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta Eu achei outro A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas Peppa, um ovo para mim A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom Sim O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro Vô, nós encontramos os ovos de chocolate Foi muito divertido Mas também foi muito fácil Mas não foi fácil para os pequenos George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo Eu queria saber onde os outros ovos estão Chocolate Ah, Edmund Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha Todos encontraram ovos de chocolate O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro Olá, crianças Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo Estão na nossa barriga E em volta da boca Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não Nós que somos grandes encontramos facilmente Mas os pequenos precisaram de ajuda O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos Não se preocupem Logo, não serão os menores do jardim Ah, sim Os pequenos bebês É tão emocionante Vovô, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa Ah, então estou falando sobre o quê? Vamos lá, Virginima, Vanessa, Sarah e Neville São as galinhas Sim, e elas têm ovos também Nós podemos comê-los? Não, Fred Esses ovos estão prestes a eclodir Chegamos na hora Os bebês estão eclodindo Ah, peitinhos Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera Amigos, vamos fingir ser peitinhos? Piu, 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 piu Eu sou um bichinho Piu, piu, piu Pego a comida com meu bico, bico, bico Sou amarelinho Minha cama é de palha Puro pra cedo e pra baixo E canto Piu, piu, piu O helicóptero da dona coelha A Peppa e sua família vieram para a festa de verão Olhem, uma apresentação de veículos de resgate O vovô cão mostra o seu caminhão guincho Esse é o som que o meu caminhão guincho faz A senhora ovelha mostra o carro de bombeiro Esse é o som que o carro de bombeiro faz E a dona coelha mostra o seu helicóptero de resgate Esse é o som que o meu helicóptero faz Helicóptero invertendo Helicóptero invertendo Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor Tudo bem, entre Ah, que pena, não tem lugar pra mim Sem problemas, eu vou assistir daqui do chão Papai Pig não gosta de altura Uhul, nós estamos indo para o alto Sim, e pode ir para cima Pode ir para baixo E até mesmo pode dar voltas Papai está perdendo toda a diversão Sim, pobre papai O sorvete, por favor Hum, que delícia Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência, emergência Chamando o helicóptero de resgate Eu estou a caminho Estão com sorte, tenho um trabalho a fazer O senhor touro está cavando a estrada Olá, dona coelha Eu tenho um grande tubo de metal Que é preciso levantar Tudo bem, senhor touro Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande lima Lima! O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza Já sei Vou colocá-lo aqui Onde alguém facilmente encontrará E agora uma carona para casa Mas e contou o papai? Alô? Papai Pig, você pode voltar para casa sozinho? A dona coelho nos dará uma carona Tudo bem Papai, papai Vamos para cima e para baixo E demos voltas e voltas Ah, eu estou muito triste Por ter perdido isso Vejo vocês em casa Quem colocou esse cano aqui? Já sei Eu vou pegar um atalho Vamos, carro Papai Pig precisa chegar em casa Papai Pig está preso Eu vou ligar para o caminhão guincho do vovô Cal Alô? Serviço de resgate Eu estou preso na lama Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou retirando um grande tubo de metal Que um louco deixou na estrada Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate Olá, corpo de bombeiro Eu estou preso na lama Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou resgatando uma tartaruga Que está presa na árvore Venha cá, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Você é uma tartaruga Não se preocupe, papai Pig Vou passá-lo para o maior serviço de resgate da Terra Que barulho é esse? Eu estou voando O helicóptero da dona coelha resgatou o papai Pig Viva! Papai Sertudo Acabou conseguindo fazer de helicóptero Vamos mostrar o que meu helicóptero pode fazer? Sim! Ele pode ir para cima Ele pode ir para baixo E pode dar voltas e mais voltas Todos gostam de ir para cima Para mais Voltas e voltas O bebê Alexander Os primos da Peppa e do George estão vindo para uma visita hoje Mamãe, em quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa E o bebê Alexander está vindo também Ah, bebês choram o tempo todo Eles são muito barulhentos Eu tenho certeza de que o bebê Alexander não é barulhento Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não, é o bebê Alexander Olá, Peppa Olá, George Olá, prima Chloe Olá, pessoal Olá, tio Pig Olá Olá, tia Pig Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim Vocês vão ficar por alguns dias? Não Isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê Olá, bebê Alexander Ele ainda não fala, Peppa Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos Eu acho que ele está com fome Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria É hora do almoço para o bebê Alexander A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander Aqui está, bebê Oh, aqui está Ah, ele continua mexendo a cabeça Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil Veja isso Lá vai o aviãozinho O Alexander gosta muito quando a gente pensa que a colher é um avião Tente você agora, Peppa Olha o aviãozinho Abra sua boca para o avião entrar Viva! Isso foi o avião, bebê Você consegue falar avião? Eu já te disse, ele não sabe falar Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não Sua primeira palavra foi mamãe Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai Não, foi mamãe Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro A primeira palavra do George foi dinossauro Parece que alguém teve um bom almoço É, acho que é a hora do banho O bebê Alexander está tomando banho Esse aqui é o senhor dinossauro Você pode dizer dinossauro? Ele não sabe falar, Peppa Mas um dia ele vai poder falar Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho Olha, esse é um carrinho inteligente É, cinco marchas para lamas e ABS de série Blá, 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 blá Isso é como falam os pais Alexander gosta quando você fala, Peppa Isso é porque eu sou muito interessante Olha, esse é o céu Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos, para as plantas A chuva também faz poça de lama Peppa achou uma grande poça de lama Olha, Alexander Estou pulando para cima e para baixo Na poça Eu adoro pular para cima e para baixo nas poças Poças Alexander, diz a sua primeira palavra Poças Eu que ensinei a dizer isso Poças O farol do avô coelho A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny Mas primeiro, nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo, avô coelho E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha Em uma rocha? Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo Eu trouxe seus suprimentos Oba, muito obrigado, vovô cão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny, Peppa e George Visitantes Eu não tenho visitantes a muitas luas Eu sou um solitário Apenas com o mar e o céu como companhia Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Bom, tenho o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu O mar, o céu, o mar, o céu Aqui o seu queijo Eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol Isso vai ser bem útil Por que essa casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas até o alto do farol Voltas e voltas e voltas Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo Ela brilha no escuro Ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro Usa a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje Só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a ilha do pirata Tchau Tchauzinho, o coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos O barco do Vovocão está chegando à ilha do pirata Olha, nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois Não há muitos lugares para se esconder na ilha do pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês Agora, onde está o George? O Vovocão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do Vovocão George esperto Agora temos que ir para casa Antes que fique escuro Ah, está ficando escuro Não se preocupe A luz do farol do Vovocão Vai nos mostrar o caminho de casa O Vovocão está pronto para dormir Ah, meu novo livro Como funciona um farol Capítulo 1 Eu vou ler o resto amanhã É melhor desligar a luz Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz Sim, nós sabemos Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe Está chegando o Nevoeiro Eu não consigo mais ver a luz Somos nós de novo Você poderia tocar a sirene? É claro Nevoeiro Eu consigo ouvir alguma coisa O Vovocão está guiando eles para casa Sua voz é uma sirene Esse é o caminho de casa Os pais estão aqui para pegar as crianças Vocês chegaram um dia bom? Sim, nós fomos à Ilha do Pirata E nós fomos ao farol O farol do Vovocão nos guiou para casa em segurança Isso é bom O avô Coelho cantou uma canção Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Eu não vencer O dia de folga da Dona Coelha A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã Não é, senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo Mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a armar os seus brinquedos, por favor Antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá Olá, Dona Coelha Tia Não posso parar por muito tempo Tenho muito trabalho pra fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado Na barraquinha de sorvete E conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa pra fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho pra você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A senhora Coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, Dona Coelha A Dona Coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora Coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? Não A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe Só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua pra fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a senhora Coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisa de mais? Não, não sei Barraca de sorvete da Dona Coelha Papai, por que você está comprando sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica Quando pensei que um sorvete cairia bem A Dona Coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Oh, eu sou perito em sorvete Eu quero sorvete de cereja, por favor Ah, morango Baunilha Chocolate Banana Então com pistache e morango, por favor Ah, morango Hum, ele está derretido Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô Cão A Dona Coelha está doente O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo O carro da senhora ovelha é em Guiçu Pois não, serviço de resgate do vovô Cão Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo Nós gostaríamos de pedir desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar a sua viagem Dirigir um ônibus é muito difícil Vender sorvete é muito difícil Operar o caixa do supermercado é muito difícil Estou me sentindo melhor Agora eu já posso levantar? Não Tem que repousar ainda mais Mais um pouquinho Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, Dona Coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos Também não é fácil olhar os seus coelhinhos Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou E você estará de volta em casa Vou O clube secreto A Peppa veio brincar com a Suzy Ovelha Olá, Suzy Olá, Peppa Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu Eu estou em um clube secreto Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Shhh Não é fácil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Que palavra? Flopa do bowl Flopa do bowl? Tá, você está dentro O Danny veio para brincar Olá, Peppa Olá, Suzy Shhh O que? Eu estou em um clube secreto Eu também Uh O Pedro, a Candy e a Rebeca estão vindo para brincar Olá Suzy e Peppa estão em um clube secreto Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Shalama Kuki Shalama Kuki? Essa não foi a palavra que eu disse Ela muda o tempo todo Para se manter secreta Ah Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo E secretamente vamos em missões secretas Eu não sei do que vocês estão falando Mostrem como se faz uma missão secreta Sim, mostrem! Ah, a Peppa pode fazer isso Você tem a máscara, Suzy Tudo bem Minha missão secreta é conseguir biscoitos Vejam isso A Suzy está tentando não ser vista Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro Aqui estão Obrigada, mamãe A Suzy voltou com os biscoitos Viva! Shhh Viva! E ninguém viu você? Não Bom, só um adulto Cuidado Quero um pouco de suco para beber com os biscoitos Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos Oh, Suzy Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto Fazendo coisas secretas E a Suzy disse para todo mundo Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto É muito difícil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Qual é? Pequenido Nudol Pequenido Nudol? É isso aí Está dentro O que acontece agora? Cuidado É o Papai Pig Fala com meu pai Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá Ah, como vai, senhora ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai Porque é um adulto Ah, minha mãe é um adulto também Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai E qual é? Papadidododododam Papadidododododam Está dentro O que eu faço agora? Cuidado É a mamãe Pig Vai lá, siga a mamãe Em segredo, papai Papai Pig Ah, olá, mamãe Pig O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto Eu sempre quis estar em um clube secreto Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto Isso não seria nada certo Ah Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto, secreto Pode ser o clube secreto de todo mundo E todo mundo pode entrar nele Ah, que bom O estaleiro naval do avô coelho Peppa, George e vovô Pig Estão saindo para um dia no barco do vovô Pig Salve, salve, Peppa e George Estamos prontos para navegar Eu vou chegar o barco um pouquinho mais perto Cuidado para não bater na grande madeira, vovô Isso é uma estaca de amarração Eu não vou bater Vovô Pig, tem um grande buraco no seu barco Ah, não é nada, é só um arranhão Uh, o barco do vovô Pig está afundando Rápido, vovô Pig, pule daí Um capitão nunca abandona o navio afundando O barco do vovô Pig foi parar no fundo do rio É o vovô Cão Salve, salve, vovô Pig Lindo dia para navegar Ah, é, sim Salve, salve Estou levando meu barco ao estaleiro hoje É para fazer alguns reparos Ah, será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro E onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele Oh, ele afundou? Bom, só um pouquinho É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos Pegue essa, capitão Está bem, capitão O guincho do vovô Cão levantou o barco do vovô Pig para fora da água Uau Próxima parada, estaleiro O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é o lugar onde os barcos ruins são consertados Este é o estaleiro do vovô Coelho Salve, salve, marujos Salve, salve, vovô Coelho Ui, quem fez isso com seu barco, vovô Pig? Ah, alguém o empurrou numa estaca de amarração Foi um crash e fez um grande buraco aqui Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, vovô Pig Ah, sim, você pode consertá-lo? É claro, só preciso medir o tamanho do estrago O vovô Coelho está medindo o buraco no barco do vovô Pig Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo Deve ser bom saber como consertar um barco Ah, leva anos para aprender a consertar um barco Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos O vovô Coelho recolheu lotes de sucatas de metal para consertar os barcos Isso aqui é uma mina de ouro Puxa vida, é um monte de lixo Ah, mas você pode fazer muitas coisas com um monte de lixo Como o quê? Como submarinos Uau O vovô Coelho fez um submarino de lixo Será que ele funciona mesmo? Veja isso Ele se enche de água, o que quer dizer que ele é muito bom em descer Mas não é muito bom em subir Agora, isso é o que eu estava procurando É uma máquina de lavar roupa A solução para o barco do vovô Pig, isso é o que é Vai consertar o meu barco com um pedaço da máquina de lavar roupa? Exato Está tão bom como o novo Guia! Agora vamos testá-lo Preparar para o lançamento Incrível, ele flutua Você parece surpreso É que normalmente eles afundam no primeiro teste Agora nós podemos ir para o nosso dia no rio Que excelente ideia Isso é que é vida Sair de barco com apenas o mar e o céu Eu sei uma música sobre o mar e o céu Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigada Sim, por favor Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu Cedo O mar estava lá E também o céu O mar, 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 o céu Agito, chocalho e batida A Peppa e seus amigos estão na escola Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre os instrumentos que você agita, chacoalha e bate Viva! Primeiro, cada um escolhe um instrumento na sala de música Eu tenho tambores Esses tambores são chamados de bongo, Dani E você bate nele com as mãos assim Eu tenho um bongo achatado Esse é um tambor de outro país da Irlanda Você bate nele com uma baqueta como essa Eu tenho um pandeiro Muito bem, Pedro Você também pode mexer assim Eu tenho um grande tambor Ah, o grande bumbo Eu não sei como isso se chama Mas é de raspar Esse candy é chamado de guiro E vem de toda a parte da América do Sul Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias O que é isso? Essas são as maracas Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha Esse aqui é um triângulo E o meu pai os vende em caixas com dez Obrigada, Fred Eu vou me lembrar disso Você não precisa sair de férias pra ter um Obrigada O que é isso? Essas são castanholas Meu pai vende castanholas em caixas de cinco Obrigada, Fred Olé! Assim é como se toca a castanhola Aqui está a Emily Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não! Só faço o barulho do cliquete-clequete Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos Sim Agora que conhecem o som dos seus instrumentos Podemos tocar todos juntos Preparar? Apontar, vai! Parem, parem, parem! Isso não é uma música É só um barulho Qualquer um pode bater, bater, bater Mas para fazer música Precisam ouvir uns aos outros E manter no tempo Escuta, Madame Gazela Eu não consigo ouvir e fazer a música Sabe bater palmas? Sim Se consegue fazer isso Consegue fazer música Todas as meninas, por favor, me emitem Agora os meninos Madame Gazela transformou a bateção em música E... Parem! Agora nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos Miau! Os pais vieram buscar as crianças Ah, chegaram a tempo Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida Viva! Crianças, preparar, apontar e vai! Bravo! Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, criança! Sim, Madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos É muito difícil, papai Mas é só fazer assim Deixe-me ver se eu entendi isso direito Papai, o senhor consegue tocar bateria Eu sou quase um perito em tocar bateria, Peppa Isso sim, agito, chacoalho e batida Vamos à música Papai sabe agitar, chacoalhar e bater